Lambadão Vlogs, valorizando a nossa cultura Eu quero ser em amor na vida de alguém Quero escutar, eu te amo ao invés também Eu quero ser um prazer, te amo e não me chama eu de meu fim Eu quero ser em amor na vida de alguém Quero escutar, eu te amo ao invés também Eu quero ser um prazer, te amo e não me chama eu de meu fim Negão do Cachorro Quente, patrocinador oficial da Lambadão Vlogs